Será que a gente consegue um hacker invadir um avião e tomar conta, assumir o controle do avião? Será que um hacker consegue hackear a NASA? Hackear um satélite da NASA? Será que um hacker consegue chegar em Marte? Essas são as perguntas que nós vamos fazer aqui nesse episódio no Aerospace Village Direto da Fcon. Fala pessoal, meu nome é Douglas Bernardini no canal CyberZero. Nesse episódio nós vamos falar da Aerospace Village. A Aerospace Village é uma das mais interessantes villages aqui dentro da Fcon. Então a indústria aeronáutica basicamente se divide em quatro grandes áreas, em quatro grandes áreas de atuação. Os aeroportos, ou seja, o local onde a gente pega um avião, onde a gente desembarca, ou seja, aquele local específico onde as aeronaves fazem o trabalho de terra. O controle aéreo, o controle de tráfego aéreo, isso é o que acontece dentro ali das torres, das torres de controle. O controle aéreo é muito importante para fazer com que tudo funcione, para não fazer com que os aviões colidam. Então os sistemas que estão dentro do controle aéreo também é escopo da Aerospace Village. Um terceiro, e esse talvez seja o mais importante, seriam os sistemas dentro da aeronave em si. Ou seja, tudo o que acontece ali dentro da aeronave, quais são o nível de segurança existente entre ali dos sistemas que rodam. O controle das aeronaves e da navegabilidade das aeronaves. Ou seja, se eu consigo realmente, hoje as aeronaves praticamente tem muito computador ali dentro. Então como é que é a sabersegurança desses sistemas que rodam nesses computadores. E por último, o satélite. Ou seja, todos os equipamentos que estão acima da atmosfera, todos os equipamentos que estão no espaço. Como que funcionam esses sistemas que rodam lá e se eles estão vulneráveis, se eles estão à mercê de ataque de hackers. Então basicamente são esses quatro os campos de atuação dentro da Aerospace Village. Vamos começar então com a gestão aeroportuária. Ou seja, como é que um aeroporto funciona. São centenas de sistemas, então a gente pode começar, por exemplo, com sistemas que as companhias aéreas trazem para o aeroporto. Ela traz com ela, ela faz o balcão de atendimento ali dos seus passageiros e ela é obrigada a trazer os seus sistemas. E com ela traz todas as ameaças, todas as brechas, todas as vulnerabilidades desse sistema. Quem não lembra do que aconteceu, um ataque de ransomware que teve recentemente na Gola, por algumas horas fora do ar. A CVC também, que acaba sendo uma empresa que emite passagem aérea, que está dentro da indústria de venda de passagem aérea. Só que foi um ataque recentemente em 2021. São ataques muito relevantes que tiveram próximos a nós brasileiros. Então a gente tem que entender que aquele sistema que traz aquele sistema que está funcionando da companhia aérea, ele é alvo de hackers, de toda sorte de hackers. O passageiro, ele está usando ali cartão de crédito, ele está colocando seus dados pessoais, os dados pessoais da família dele, origem e destino. Então ele acaba sendo um sistema sempre muito visado. E não vamos parar por aí. Um outro sistema dentro do aeroporto, bastante visado, que a gente dá pouca importância, mas ele acaba sendo vital, são aqueles displays que dizem exatamente qual é o portão onde a gente vai pegar o avião. Aquele numerozinho dentro daqueles displays que ficam dentro do aeroporto. Recentemente, o aeroporto do Vietnã, que soubeu um ataque desse, um ataque de hackers vindo de um grupo de hackers chinês, que derrubou o sistema de display do aeroporto todo. Eles ficaram no escuro. Então os passageiros não sabiam para onde ir. Estavam passando instalações grandes, né? A gente vê aí que aeroportos pelo mundo são muito grandes, né? Não é difícil você andar, às vezes, um quilômetro para chegar dentro do portão que você vai embarcar. Então as pessoas ficavam perdidas e o aeroporto simplesmente fechou. Porque não tinha como, né? Ou seja, o piloto ficava ali esperando as pessoas chegarem para embarcar. Então acabou atrapalhando a vida do aeroporto. Ou seja, isso acaba sendo um sistema bastante vulnerável. Recentemente, inclusive, nos Estados Unidos, hackers russos conseguiram atingir vários aeroportos no território americano. Então esse pequeno sistema de display acaba sendo um importante e vital para o funcionamento do aeroporto. Outro sistema que a gente soube recentemente, né? Que é o controle de bagagem, né? Ou seja, aquelas etiquetas que a gente coloca na bagagem para ser despachada, né? O tráfego, né? Não somente de envio, né? São sistemas bastante complexos de handling de bagagem. Ou seja, esse é um sistema que não pode falhar. Então se ele falha, o sistema de bagagem, o aeroporto fica um caos, né? Porque a aeronave não decola, né? Se você não chegar com as bagagens de forma correta, ela acaba não decolando. E o controle de bagagem acaba tendo uma sensibilidade, porque ali pode ter contrabanda, o controle de raios-x ali. Ou seja, toda a segurança que envolve. O gerenciamento dos sistemas de segurança em cima do despacho da bagagem acaba sendo muito importante. E é esse pouco aqui da Werspace Village. E outra coisa que tem muito, né? Dos sistemas dentro do aeroporto que a gente vê toda hora, Wi-Fi, né? Ou seja, a gente, todo mundo ali, tá esperando o voo, né? Normal que você fique, às vezes, uma hora, uma hora e meia. Então você acaba usando o celular como entretenimento. Todos os aeroportos possuem sistemas de Wi-Fi gigantes. E tem muito golpe de Wi-Fi dentro do aeroporto. Ou seja, você se logar no Wi-Fi correto do aeroporto. Muita gente usa ali Wi-Fis falsos, né? Pra você tentar acessar uma internet ali, tem um hacker atuando. Teve outro dia um aviso do FBI falando de carregadores falsos dentro de alguns aeroportos, né? Que uma pessoa foi lá e trocou e colocou um dispositivo dentro do carregador exatamente pra roubar os dados do celular através da conexão USB. Então, Wi-Fi acaba sendo também um sistema muito sensível e acaba sendo um pouco o escopo aqui também da Aerospace Mirage. Agora vamos pra uma outra situação que é o controle de voo. Ou seja, o que acontece? A torre de controle, o que acontece ali dentro daquela sala, né? Então, é fácil pensar que você tem uma integração de dados gigantesca, né? Ou seja, os planos de voo hoje, eles são eletrônicos. Não existe mais plano de voo manual, por papel, né? Então, e ali você faz uma coisa bastante óbvia, né? Que você não pode falhar de forma nenhuma desse sistema, por quê? Ele é aquele sistema que deixa aquela distância segura de navegação de duas aeronaves, né? O tempo de aterrissagem, o tempo de decolagem. O sistema tem que estar íntegro e não pode ter a invasão de ninguém estranho, né? Porque se imagina você adulterar, por exemplo, o timestamp, ou seja, de segundos ali. Às vezes, no gerenciamento eletrônico de aeronaves, 10 ou 20 segundos fazem a diferença. A gente vê vários vídeos na internet de aviões, inclusive, abortando aterrissagem que se sem intervenção já é um sistema bastante sensível, imagina com a intervenção de alguém estranho. Eu acabei assistindo aqui uma palestra a respeito exatamente da manipulação que pode atender o que eles chamam de Flight Management System e as torres de comando. Um trabalho muito interessante em que o rapaz lá fez um bypass na comunicação entre essas duas entidades, entre a aeronave e a torre de comando. Então, acabou sendo muito interessante. Existe sim vulnerabilidade. Eu vi uma outra apresentação de um rapaz aqui que ele fez uma adulteração nos controles de meteorologia através de burlar os dados vindos daqueles balões meteorológicos. Porque aquele balão meteorológico, ele deixa o sinal aberto. Se você soltar um balão falso, ele manda sinais falsos de meteorologia, o que acaba bagunçando tudo. No controle aéreo, uma das cartas que você tem é a carta de previsão do tempo. Às vezes, um avião pode desviar, ele pode mudar a rota dele de acordo com essa carta de previsão do tempo. Então, ele conseguiu ali pegar e fazer uma adulteração dos balões de meteorologia. E uma das coisas interessantes a respeito de controle de navegação de aeronaves, os drones acabam sendo uma aeronave. Nós não estamos falando mais de drone pequenininho, não. Nós estamos falando de drone gigante. Nós estamos falando de drone que pode sim adulterar a navegabilidade de aeronaves grandes. Pode atrapalhar, pode até executar, por definição, um ataque. Então, você tem ali todo um gerenciamento de drone, inclusive para derrubada de drone. Ou seja, os sistemas de defesa hoje têm que ter capacidade de, se você tiver um drone numa área proibida, você eletronicamente derrubar o drone. Ele fez uma demonstração ali muito interessante de como isso pode ser procedido. Sim, agora nós temos aeronaves. Ou seja, será que dá para hackear um avião? Será que é possível? Nós vimos alguns trabalhos interessantes aqui. A meninada tudo querendo invadir, mostrando ali como existem fragilidades. E acaba existindo, sim. Se você tem sistemas eletrônicos, você acaba tendo fragilidade. Então, eu discordo de algumas colocações que se falam na internet que é 100% seguro. Pessoal, o software nunca vai ser 100%. O hardware nunca vai ser 100%. Mas, certamente, passa de 99,99% porque são sistemas extremamente específicos. Não são sistemas tão abertos como se fala que são. E para você conseguir hackear uma aeronave, você tem que ter um grau de conhecimento bastante elevado. Que é esse pessoal tudo aqui, viu? Ou seja, que é esse pessoal que trabalha especificamente com controles aviônicos. Então, não é um sistema aberto. Não é fácil de achar informações. Elas não estão espalhadas na internet como as outras informações que estão. E você precisa realmente ter um grau de conhecimento bastante elevado. Tivemos dois trabalhos ali, um ano passado e um também esse ano, explicando exatamente se é possível você fazer um hacking 737. Eu não consegui chegar a ver o vídeo inteiro, mas é muito interessante porque ele coloca ali vulnerabilidades. Nós estamos aqui com os PDFs que eles utilizaram nessa apresentação. Muito legal você saber que tem gente não se conformando e falando, Espera aí, será que é vulnerável esse tipo de equipamento? Então, acaba acontecendo muito isso com a Boeing. Eu acho que também por causa do... Devido ali à polêmica que houve no 737 MAX, né? Que acabou sendo uma vulnerabilidade do software que acabou derrubando dois aviões. E os documentários, né? A gente vê que teve um documentário da Netflix que fala das causas, de por que aconteceu isso, um pouco de afogação no lançamento do produto, que parece mais ou menos com a Microsoft, né? Que é um grande líder de mercado. Então, toda a comunidade de hacking gosta de mostrar que existem vulnerabilidades nesse gigante que é líder de mercado. Então, acaba sendo natural. Mas, é claro que a Boeing, eu, a gente viaja de Boeing por hora em um equipamento extremamente confiável. Pode viajar sossegado. Agora, que tem vulnerabilidade, certamente tem. Ainda em questão dos sistemas embarcados dentro do avião, a gente viu ali um simulador, ou seja, uma pessoa simulando, está pilotando um avião. E eles fazem um ataque de hackers para simular e saber. Ali não é um flight simulator, né? A Microsoft ali é um sistema de controle de aeronaves análogo às aeronaves oficiais. E eles fazem, eles emulam ali um bug. É muito curioso ver como é que é a resposta, né? Como é que seria a resposta e deveria ser um treinamento, né? Ou seja, se você, por acaso, tem um sistema que para de funcionar, o que necessariamente pode não ser um ataque de hackers e sim uma programação errada, uma vulnerabilidade de programação, você pode ter um exploit, né? Que fica aguardando ter aquela vulnerabilidade e quando ela ocorre, o exploit automaticamente, sem a atuação de alguém externo, pode explorar isso, né? Ou seja, então, vocês fazem essa simulação. Muito interessante ver que tem gente pensando nesse tipo de cyber-segurança. E, por último, esse capítulo mais fascinante aqui da Aerospace Village, que são os satélites, né? Ou seja, as coisas que estão lá no espaço voando, né? Os equipamentos que estão lá no espaço. Então, é claro, pessoal, basta olhar as datas, né? Os satélites são antigos. Tem muitos satélites que acabam dando muito tempo no espaço, satélites que foram lançados, inclusive não havia nem internet. É muito normal que essa comunicação dos satélites com a Terra, elas sejam vulneráveis, sejam analógicas ainda, sejam abertas. Todo celular nosso capta GPS vindo de satélite. Então, esse sinal, esse ping que eles vão dando, acaba tendo uma vulnerabilidade muito grande, agora que eles começaram a tentar pensar em alguma espécie de segurança para satélite. Então, trata-se de uma ciência muito nova. Assim como os ataques terrestres, né? Os ataques aqui que ocorrem dentro da Terra, né? Os sistemas que andam na internet, é engraçado falar ataque terrestre. Você tem o Mitra Attack, né? Que é um entendimento, né? Que é um framework, que é um pensamento estruturado de como que é esse ataque. Existe um framework para ataque interestelar. Eu nunca imaginava que eu ia falar isso. O ataque de satélites, o ataque de objetos que não estão na Terra. Existe um framework que já é bastante utilizado, principalmente pelo pessoal que faz defesa aeroespacial. E um dos motivos pelo qual, inclusive, esse assunto começa a vir à tona, por quê? Até os anos 80, 90, anos 2000, até 2010, 2015, para você lançar um satélite, você precisava ser uma agência governamental, você precisava estar ligado a um governo muito grande, custavam milhões e milhões de dólares, uma casa de valor muito grande. Ou seja, era um clube muito restrito de poucas pessoas. Agora, de 2015 para cá, com o advento da SpaceX, com o advento da comercialização do espaço, o volume de satélites que subiram para a órbita foi gigante. Ou seja, você começa a ter muita gente colocando satélites no ar. Então, o volume também, a volumetria de satélites é muito grande. E o nosso uso, o uso de serviços que vêm do espaço aumentou muito. Previsão meteorológica, GPS, transmissão de dados. Ou seja, essa volumetria nos últimos 10, 15 anos acabou aumentando muito. Então, é claro que a atenção a respeito desse ramo de atividade que é a exploração aeroespacial começou a ser muito maior. Então, com esse aumento, também veio o aumento do interesse por cibersegurança. Então, a volumetria acabou turbinando esse assunto. E falando em satélite, a gente não podia deixar de falar da ISS, International Space Station, Estação Internacional Espacial. Aquele bom trembo, né? Aquela estrutura gigante que fica passando com uma velocidade incrível. Para vocês terem uma ideia, eu tive uma curiosidade. O primeiro módulo da ISS espacial, ele subiu para o espaço em 1998. Em 1998, pessoal, não tinha Google, não tinha YouTube, não tinha sido inventado smartphones. Olha quanto tempo a estação espacial está lá no ar. Então, é claro, né? Tem agravantes, além, muito grandes na gestão sobre o aspecto de cibersegurança. Primeiro, é um consórcio, são vários países, várias agentes, gente pra caramba que participa desse projeto, várias linguagens de software distintas. foram instaladas na ISS durante os seus 16 anos. Ou seja, ela sofreu muito upgrade, ela sofreu muita atualização. Então, você imagina, eu fico imaginando como se eu fosse diretor de software da ISS, como é que você faz para fazer a atualização do software? Muitas vezes, né? Eu acredito, eu, que um fornecedor de software levanta a mão dizendo, olha, aí dentro da ISS eu preciso fazer uma atualização do software. Como é que eu sei que essa atualização não vai criar um problema? Para quem acompanhou, por exemplo, o caso do 737 MAX, que foi um problema de software que acabou causando um acidente, você teve que aterrissar, né? Colocar no chão várias aeronaves e ali sim fazer a atualização do software, depois fazer o teste para saber se a atualização ficou em ordem, e depois você retomar o funcionamento do 737 MAX. Só que com a ISS você não pode fazer isso, não tem como andar a aterrissar a ISS para fazer o update do software. O patch é um risco muito grande, porque vamos combinar que a ISS se falhar alguma coisa, todo mundo morre, né? Então, como é tudo muito integrado, né? Como tudo ali funciona de uma forma muito integrada, você tem uma preocupação de segurança muito grande de você fazer esses patches de atualização, de você fazer o update do software. E por que eu estou falando isso? Porque eu assisti a uma apresentação muito bacana da Southwest Research, isso porque o logotipo dele, eles fizeram um trabalho misturando inteligência artificial para fazer a atualização de diversos softwares, preservando as versões anteriores e prevendo, fazendo uma homologação em produção em tempo real e prevendo se aquela atualização vai travar algum sistema e se travá-la da rollback automática. Ou seja, um avanço de inteligência artificial muito legal e, assim como várias coisas, várias tecnologias e que nós herdamos da exploração aeroespacial. Isso, se for aplicado no mundo real, a gente que está aí e faz, sabe a segurança, a gente sabe que atualizar software não é uma tarefa fácil, você que trabalha aí, porque aí sabe do que eu estou dizendo. Ou seja, quando você tem a missão de você colocar uma nova versão de software dentro de um parque gigante de software, acaba dando um trabalho muito grande. Então, o trabalho que essa organização está fazendo é de um valor muito grande. Ora, se funcionar na ISS, vai funcionar também no nosso sistema aqui na PEC. E só uma observaçãozinha rápida, tá? Quem conhece aqui cibersegurança vai gostar dessa observação. Dá para virar até um short. O Log4J, ou seja, uma das maiores vulnerabilidades que foram descobertas no ano passado, ainda existe uma vulnerabilidade andando, ou seja, uma vulnerabilidade associada ali à Apache Foundation, que trabalha com Java. Essa vulnerabilidade acabou atendendo o planeta inteiro. E na ocasião, o Twitter, a Apache Foundation soldou um Twitter em que o Log4J estava embarcado naquele helicópterozinho que está andando lá em Marte. Houve um frenesi danado, né? Quando descobriram a vulnerabilidade. Se perguntaram, vulnerabilidade do Log4J atingiu o helicóptero, né? É claro, ali no momento, a NASA deve ter pedido para a Apache tirar aquele Twitter, mas nós preservamos. Está aqui na tela. Na minha conta, sim, já chegou vulnerabilidades de sabersegurança ali em Marte. Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixa seu like, aperta o sininho, deixa, dá seu ok aqui no canal. Siga a gente aqui no canal, que a gente vai estar sempre publicando assuntos interessantes como esse, que é invadir satélites, colocar hackers colocando satélites no mar. Se você tem alguma observação, alguma dúvida, ou mesmo alguma colocação para contribuir com o canal, também fica à vontade aqui nas observações.